Porque a rejeição, mesmo ativando uma sensação de dor física, não para com paracetamol. O problema é que a rejeição é uma dor social, emocional. Quando falamos de emoções, estamos falando do hipotálamo. E não somente de uma questão sensorial. No hipotálamo está o quê? Estão as memórias, estão as sensações, as percepções, as emoções. Como experienciamos tudo isso? E nesse processo, todas essas circunstâncias ficam o quê? Na não forma. E o cérebro tem um pequeno probleminha. Na verdade, o cérebro é incrível. Mas é como se ele precisasse pegar, ver um resultado. Por exemplo, uma ferida, você está vendo a cicatrização. Já nas perspectivas emocionais, não forma, ele não consegue ver. Aí ele passa a acreditar que não está se recuperando. Ó, bobinho. Fora a questão genética, né? Pessoas que apresentam uma pequena mutação no gene OPRM1, que codifica os receptores de opioides nos indivíduos, esses indivíduos são mais propensos a ficar deprimidos do que as outras pessoas que não apresentam essa mutação. Ou seja, pode ser que você está se recuperando, ou talvez se recupere um pouquinho mais devagar do que a outra pessoa. Mas tudo está acontecendo para que você se recupere, sim. E não está mais no tempo das cavernas, onde ser rejeitado por um grupo ou uma pessoa não significa que você vai morrer. Agora você tem o celular, você pode pedir um alimento na palma da mão ou qualquer outra circunstância, inclusive pode conseguir muita ajuda através do smartphone. Ou até mesmo falando mesmo, pedindo ajuda. E que agora, mais do que nunca, está na hora de praticar a autogenerosidade, a autocompaixão e se dar o tempo, né? Permitir que o cérebro ainda está processando, né? Todo o processo e ele vai conseguir. E acredite, mesmo que a rejeição pareça ser a maior dor da sua vida, como qualquer outra dor ela vai passar. No mínimo, no mínimo, vai mudar de intensidade.